L10 na batera Isso é Pagodão Neo, o rei já deu para dar um Pega a cor Pega a cor Vem cá do bagulho Vem que vem, vem que vem Vou chamar as minhas amigas pra curtir um pagodão Vou chamar as minhas amigas pra vencer a Bélgica Vou chamar as minhas amigas pra curtir um pagodão Vou chamar as minhas amigas pra vencer a Bélgica Eu vou chamar, vou chamar uma loura então Eu vou chamar, vou chamar morena então Eu vou chamar, vou chamar uma loura então Eu vou chamar, é agora, é agora Vem loira morena, vem 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 Vem Loura Morena, vem Loura Morena, vem Loura Morena, da Swig, da Swig, da Swig, da Swig. Mansão do Diao, Miosque do Jefinho, tamo junto, hein? Isso é Pagoda Unil, Bambia Vengado Bangarço, Grandinho Mundo Esporca. Vem que vem, vem que vem, vem que vem. Vou chamar as minhas amigas pra curtir o suco. Vou chamar as minhas amigas pra descer até o chão. Vou chamar as minhas amigas pra curtir o suco. Vou chamar as minhas amigas pra descer até o chão. Eu vou chamar, vou chamar. Eu vou chamar, vou chamar Morena. Então eu vou chamar, vou chamar, eu vou chamar. Vem, 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 vem. Vem loira morena No balanço, no swing No balanço, no swing No balanço, no swing Arrebentou, pagodão News